Oiê gente linda, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer uma trança esteira, olha só que linda, é uma trança que parece super difícil, mas não é. Tenha paciência, você vai aprender a fazer e fica muito bacana, olha que legal. Gente, não se esqueça do meu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo, você que está chegando agora, inscreva-se no canal, não fique só assistindo, tem um monte de gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve, inscreva-se no canal, vamos chegar em 100 mil inscritos ainda esse ano, não sai daí não, eu volto já já para te ensinar. Você vai repartir seu cabelo no meio ou na lateral do jeito que preferir e com um pente fino, de cabo fino, nós vamos fazer, vamos tirar aqui ó, como se fosse uma costura, por cima, por baixo, mexe as fininhas, por cima, por baixo, por cima, por baixo, e vamos separar e pentear bem. Então, ficaram cinco, cinco, ops, cinco mechas, tenta fazer o mais igual possível, que eu vou reservar aqui atrás. Vamos borrifar água por todo o cabelo, agora nós vamos tirar uma mechinha, borrifar mais água, e pentear lá pra trás. Bresilha, reserva. Aquelas que nós separamos lá em cima, vamos trazer aqui pra baixo, sempre, sempre, sempre penteando. agora nós vamos pegar novamente alternando, ó, aqui foi por cima, então agora por baixo, tentando pegar o máximo daquela anterior, ó, tá? Ó, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, uma, duas, três, quatro, falta uma, cinco. Tirei mais cinco aqui, vou molhar, sempre penteando, vou subir com essas mechas, aqui, de novo, vou pegar uma mechinha daqui da frente, água, água, pentear para trás, e passar, ó, embaixo aqui, vamos reservar lá, lá em cima, descer, pentear, pentear, penteou, e subiu, vamos reservar lá em cima, separou uma mechinha aqui na frente e prendeu lá atrás, agora nós vamos soltar, pentear e umedecer, e assim vai se formando o nosso, a nossa esteira, ó, mais uma vez, eu vou pegar entre essas que estão caídas, caídas, são cinco, eu tô fazendo com cinco, então, assim, se você quer fazer mais fininha, mais grossa, com quatro, com seis, você usa sempre o mesmo número de mechinhas, pronto, ó, separei mais cinco, agora eu vou prender de novo lá em cima, reservando, só vou reservar aqui em cima, pra tirar a próxima mecha aqui na lateral, na frente, e jogar lá pra trás, baixar novamente, pentear e umedecer, ó, tem uma, duas, três, quatro, e vou fazer, então, mais uma, pegar mais uma aqui entre as mechas, ó, penteando, borrifando água, jogando lá pra cima, agora eu vou, joguei tudo lá pra cima, agora eu vou separar a última mechinha aqui da orelha, soltei aqui em cima, olha, agora eu vou soltar essas, essas mechas, vou puxar uma por uma, pra colocar no lugar certinho, puxando, e ajeitando, ajustando, todas, cada uma no seu lugar certinho, e aqui, ao invés de deixar reservada, eu já vou colocar um elástico de silicone pra elas não saírem do lugar, então, eu vou prender com o silicone, e vou também deixar preso aqui com a presilha, porque eu vou fazer do outro lado agora e eu vou prender uma na outra. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer lá do outro lado. ó, não se esqueça, a primeira vez aqui, você tem que definir as mechinhas, ó, penteando, jogando água, que ela fica, aparece melhor, ó, a primeira parte aqui, ó, é importante. Separo, penteio, borrifo água, faço de tudo. Enquanto eu faço desse tudo, vamos mandar beijo. O primeiro beijo de hoje é pra Silvia Costa, ela é de Fortaleza, no Ceará. Um beijo, Silvia. Mais um beijo pra Laodiceia Oliveira, ela é de Itapevi, aqui no interior de São Paulo. Um beijo, obrigada por participar. Um beijo também pra Gleisa César e a filha dela, que é a modelo, elas são de Ijuí, no Rio Grande do Sul, e ela mandou a foto aí da trança dela, tô colocando aqui agora pra vocês verem. Muito obrigada, viu? Se você quer também que a sua trança apareça aqui no canal, é só mandar lá no Facebook, marcar lá no Instagram, marcar a página do Face, onde você quiser. Por e-mail também, pode mandar no meu e-mail. mais uma vez, vamos puxar aqui as cinco mechinhas. E não se esqueça, gente, compartilhem os vídeos, deixem o meu like aqui embaixo, e se inscrevam no canal. Será que a gente chega ainda esse ano em 100 mil inscritos? Já pensou que legal? Nossa, que sonho! E eu vou prender com o elástico de silicone, junto com aquela anterior que eu já havia prendido. Aqui vai o adorno que você preferir. Eu gosto muito desses pontinhos de luz em espiral. E esse é o nosso penteado de hoje. É uma daquelas tranças que tem pouca dificuldade, mas quem olha, fala, essa criatura passou a semana inteira fazendo essa trança no salão. Nada disso! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o meu like aqui embaixo, e inscreva-se no canal para a gente chegar em 100 mil inscritos ainda este ano. Muito obrigada por assistir, um beijão e até a próxima!